Nostia! Eu não quero ler! Pode arrumar seus brinquedos! Não, não quero arrumar! Se não vai arrumar, pode ficar na sua cama! Pra você pensar melhor! Eu queria que você desaparecesse e eu ficasse sozinha! Papai, vem aqui! Papai! 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 Cadê você? Cadê ele? Ele não está aqui também? Papai! 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 Papai, eu já arrumei tudo, por favor, volte! Eu queria que meu papai voltasse, por favor! Então, você arrumou seu quarto? Papai! Papai! Eu te amo! Ah, eu também te amo! Nostra! Nostra! Papai? Papai! Oi, Nostra! Vamos brincar lá fora? Desenhos! Olá, que tal, chica? Desenhos! Desenhos! Nossa, tia, me ajude! Eles não param de chorar! Tá bom! Eu tô achando que tá doente, viu? Papai, é só desligar, não é? Desenhos! 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 meu cabelo! Scove! Papai, você está parecendo um bebê! Diz que sim! Ah, tá bom! Deixa eu fazer! Satisfeito? Que sorvete gostoso! Eu já sei o que fazer! Agora eu vou cortar a internet! Ah, papai! Papai, está tudo escuro! Papai! Deixa eu te ajudar? Sim! Uau! Agora a papai está tudo slime! Ah, é azul! Você que fez? Uau! É azul! Que lindo! É slime! Slime, slime! Slime! Alô? Estou ocupado! Eu estou brincando com a minha filha! O que é isso? Fiquei bonita! Linda! Uau! Agora eu preciso lavar! Pessoal, não assista muito desenhos! É melhor brincar com seus pais! Você concorda, papai? Aham! Sim, sim! Tchau!